O que é destaque na edição de hoje do Cidade 360. Milton Ribeiro anuncia a exoneração do Ministério da Educação. O governo decide trocar comandos da Petrobras e indica Adriano Pires para presidir a estatal. Pontes diz que secretário de Inovação assumirá seu lugar no Ministério da Ciência. Damaris Alves diz que também deixará o Ministério, mas não, mas diz que não sabe se será candidata. Novas regras sobre home office entram em vigor. Semana começa com bolsa em queda e dólar em alta. Mercado projeta inflação mais elevada para este ano. SESI Vôlei Bauru faz segundo jogo no Rio e pode definir vaga. Seleção brasileira já classificada enfrenta a Bolívia pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Idoso foge de casa de repouso e até a Águia da PM é acionada em força-tarefa. Sei que a pura as compras de imóveis pela Secretaria da Educação se reúne hoje e ouve o procurador do município. IPTU à vista com desconto vence em 18 do 4 em Bauru. Magistério entra com ação sobre o novo plano de carreira. Prazo para entidades apresentarem plano de gestão no HC é prorrogado. Aparecer sobre o uso da CIP em acordo com a CPFL não põe fim às discussões. E daqui a pouquinho 360 entrevista o vereador Júnior Locadora sobre o projeto de lei para divulgar em tempo real no site do Poder Executivo o tempo de espera estimado para atendimento e o número de pacientes que aguardam vaga nas unidades de pronto atendimento em Bauru.